Provérbios 3, 6 diz Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor nos nossos caminhos é algo muito importante e que nos traz muita paz e alegria. Por quê? Muita gente reconhece que é a sorte que está guiando a vida deles, que é o destino, mas quando a gente reconhece que é o Senhor quem guia as nossas vidas, eu acredito que Deus trabalha em nosso favor. Quando a gente reconhece que uma coisa boa aconteceu com a gente, o nosso coração fica agradecido ao Senhor. Por exemplo, às vezes uma pessoa está precisando de uma cura, mas ela acha que foi destino que colaborou para que ela fosse curada. Mas quando uma pessoa reconhece que ela foi curada e que foi Deus que realizou o milagre da vida dela, tudo faz sentido. A gente não deve ser esse tipo de pessoa que acredita simplesmente na sorte. Eu, por exemplo, eu reconheço o Senhor todos os dias da minha vida. Então, seja esse tipo de pessoa, seja zelosa, para com Deus, pergunte ao Senhor todos os dias quando você acordar, Deus, o que eu posso fazer nesse dia para que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida, através das minhas atitudes, dos meus pensamentos? Por exemplo, como ajudar o próximo, fazer o bem para as pessoas? Seja uma pessoa que reconheça o Senhor na sua vida e Ele endereitará as suas veredas. Deus te abençoe e vá viver o melhor nesse dia que é Jesus na sua vida. Beijo. Beijo.